Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. E a DC depois que viu aquele sucesso que foi o Decisa, né, nos quadrinhos, aquele universo que misturou zumbis e heróis da DC, o pessoal lá da editora pensou, né, que tal se a gente mudar zumbi e botar vampiro? E essa foi a premissa da HQ minissérie chamada DC vs Vampiros, que começou a ser publicada já faz um tempinho, mas que finalmente chegou no seu final épico recentemente. E essa história colocou então os heróis e vilões da DC sofrendo na mão dos vampiros, que começaram a se filtrar entre eles. Que trabalheira que deu, hein? E hoje vamos ver essa saga completinha aqui no canal, tudo isso depois da abertura. Parte 1, O Infiltrado A história inicia com um personagem chamado Andrew Bennett, que tá todo enfaixado aqui e tá com muito medo. Ele tá seguindo em direção à Sala da Justiça, o Lar da Liga, enquanto o Arqueiro Verde o observa nas sombras. Em narração, esse Andrew diz que é um vampiro, e ele corre para a entrada do local. Contudo, ele é atropelado por um carro. Em seguida, ele começa a pegar fogo devido à exposição à luz solar. Uma multidão assiste tudo isso com horror, até que o Lanterna Verde, Hal Jordan, chega ali e o leva para dentro da Sala da Justiça para ele se recuperar. Esse Andrew, então, depois acorda com o Hal Jordan ali ao seu lado. O herói garante que agora ele tá seguro ali. Mas o Andrew, ele tá desesperado e ele diz que tem que falar com a Liga da Justiça urgentemente. Isso porque o mundo está correndo perigo. O Hal diz que a Liga está atualmente fora do planeta. Então, ele terá que contar tudo apenas para ele. Eis que mais um herói aparece, o jovem e energético Zan, da dupla dos Super Gêmeos Ativar. Ele entra na sala e fica fascinado por encontrar um vampiro de verdade, pro grande aborrecimento do Hal que parece incomodado com ele ali. Caraca, olha só o que eles trouxeram aqui pra essa minissérie, a dupla dos Super Gêmeos. Eu adorava eles, né, quando vi o desenho lá dos Super Amigos, e tô esperando e ansioso pro Zan aí se transformar num balde de água, que é muito importante. Bom, o Andrew pergunta se eles conhecem a Maria Rainha de Sangue. Ela é a rainha do culto dos vampiros da Lua Sangrenta. E antes era namorada do Andrew, mas agora é uma rival dele. Ele conta que ela foi assassinada. E com a Mary morta, agora não há ninguém mais para manter a paz entre humanos e vampiros. E as duas raças estão à beira de uma guerra. O Andrew explica que está procurando pelo assassino de Mary há semanas. E a sua busca o levou ao quartel-general da Legião do Mal. Ele entrou fortivamente lá. Contudo, ele acaba encontrando toda a Legião massacrada. Visivelmente, todos tinham sido mortos por vampiros. Ele fala ali que a Legião sendo derrotada é o começo de uma revolução. E que esse pequeno acidente faz parte de um plano maior. No lar da Legião, ele encontra planos dos vampiros para o extermínio de toda a raça humana. Envolvendo todos os heróis da Terra também. O Andrew, então, encontra o Lex Luthor gravemente ferido. Os vampiros o haviam deixado vivo para torturá-lo. O Lex vê que pode confiar no Andrew. E dá ao vampiro uma seringa contendo seu sangue. E um indeço para entregá-la. E então, pede ao Andrew que o mate. O último desejo do Lex era que o mundo soubesse que todos teriam que agradecer tudo ao Lex. Como seu salvador. Ele mata o Luthor. E evitando outros membros da Legião que tinham sido convertidos em vampiros. Incluindo o Charada, que é morto na fuga. O Andrew foge da base dos vilões. Bom, então, só para esclarecer. Todos os principais vilões da DC já foram pegos por esse culto de vampiros. E então, depois dessa fuga, o Andrew correu por semanas até chegar à Sala da Justiça. Que foi o que a gente viu ali no começo da história. Nesse caminho, o Andrew se moveu durante o dia com medo de que os vampiros estivessem se aproximando dele. Ele avisa que os vampiros têm agentes em todos os lugares. E diz que os heróis da Liga eram as únicas pessoas em quem ele podia confiar. O Hal e o Zan ficam perplexos com a história do Andrew. E quando o Hal pergunta se ele tem alguma prova ou contou para mais alguém sobre isso. O Andrew responde que não. O Zan, então, diz que vai contatar os outros membros da Liga. Mas o Hal Jordan imediatamente prende o Super Gêmeo usando o seu anel. E percebemos, junto com o Andrew, que o Hal Jordan mentiu quando disse que a Liga estava fora do planeta. Ih, gente, esses vampiros realmente tinham agentes em todos os lugares. Os caras pegaram até o Lanterna Verde. O Andrew chama o Hal de traidor. Mas este responde que os humanos traíram os vampiros primeiro. Pegando o que era por direito da raça deles. O Lanterna revela que ele evoluiu. E enquanto conversa com o Andrew, ele começa a assassinar o Zan cruelmente. Triturando-o em um liquidificador gerado pelo seu anel. É, vendo essa cena com o liquidificador ali triturando o pobre Zan. Ele estava triturando também as memórias inocentes lá vendo os Super Amigos e os Super Gêmeos lá. Obrigado por isso, história. E pior, ele ainda bebe o sangue do pobre Zan depois. O Hal revela que os seus poderes de Lanterna Verde lhe concedem imunidade à luz do sol. E então, mata também o Andrew projetando um sol com o poder do seu anel. O Hal então liga para uma pessoa misteriosa, que ele chama de mestre. E o informa que matou o Andrew e se desfez dos restos do Zan. O Aquaman entra naquela sala assim que o Hal termina de limpar tudo. Para informá-lo que o Batman convocou uma reunião. Nesse papo, o Aquaman observa que ninguém vê o Arqueiro Verde há dias. É, só lembrando que o Arqueiro até apareceu lá no comecinho de uma forma bem suspeita. Será que ele também virou um vampiro? Mas agora é o momento de ver o Batman aí nessa história e ver o que ele está aprontando. Naquela noite, o Batman chega na Batcaverna e o Alfred está esperando por ele. O mordomo revela que um homem nervoso e todo enfaixado havia passado na mansão Wayne mais cedo. E estava procurando falar com ele. O Alfred entrega para o Batman um bilhete daquele homem, que era do Andrew Bennett. E segurando uma seringa, ele diz que o homem também queria que o Batman soubesse que Lex Luthor pode ter acabado de salvar o mundo. O Andrew então enganou direitinho ali o Lanterna Verde, Hal Jordan Vampiro. E mentiu, né, que ele foi direto para a sala da justiça. Porque o Lex Luthor então endereçou essa carta para o Batman. Mas falando aí desse Lanterna Verde, a história corta para ele depois derrotando um poderoso necromante que é rival lá dos vampiros. Após fazer mais esse serviço, ele ouve uma voz. A voz de seu mestre. Esse mestre diz ao Hal que há um problema, Andrew Bennett. Embora o Hal tenha matado, o Andrew estava fugindo por uma semana. E o mestre do Hal acredita que se deve presumir que ele encontrou alguém sobre os planos dos vampiros para o extermínio da raça humana. A última coisa que os vampiros precisam é que a pessoa errada descubra os seus planos. E por pessoa errada a gente já pensa que é o Batman. E ele, depois de descobrir então o plano, né, desses vampiros, o morcegão convoca uma reunião então na mansão Wayne com todos os membros da sua Bat-Família. O Asa Noturna chega lá e encontra a Batgirl dando uma relaxada. O Batman os chama para a sala, onde o resto da Bat-Família se encontra. Com o Alfred, o Capuz Vermelho, o Robin Vermelho, o Robin e a Orphan. Já todos ali. O Batman informa a todos que na semana passada foi visitado por Andrew Bennett, que avisou que os vampiros planejam fazer então uma guerra contra a raça humana. E que ele sabe que o Bruce é o Batman. O Andrew está desaparecido desde então. E o trabalho de detetive do Batman indica que ele estava sendo seguido antes que a sua pista esfriasse. E o melhor aqui é ver o Alfred ao longo dessa reunião, servindo um típico específico de bebida para cada membro da Bat-Família. É a melhor pessoa. Já perto de Star City, alguns vilões menores estão se reunindo, e entre eles o Brick e a Alice. E eles estão discutindo como tantos vilões estão desaparecendo aí ao longo das semanas. O Brick está preocupado que algo mais, e não os heróis, os estejam caçando. Que é uma possibilidade que os outros acabam descartando. O grupo é repentinamente interrompido pelo Arqueiro Verde, que diz que um deles é um vampiro. Os vilões acham que ele está louco, mas o Oliver fala que pode parecer absurdo, mas que esses seres sobrenaturais vêm se filtrando entre a comunidade meta-humana há bastante tempo. Ele então pergunta ao vilão Everyman se ele não está certo mesmo. E os outros começam a rir, mas o Everyman de repente revela sua natureza vampírica e ataca o Arqueiro Verde, que o mata sem pestanejar. Antes de partir, o Arqueiro Verde diz a esse grupo de vilões para eles começarem a se proteger. E olha, eu devo dizer que eu gostei desse Arqueiro Verde Caçador de Vampiros. E isso até dá um bom nome de série e filme, Arqueiro Verde Caça Vampiros. Mas bem, de volta à Mansão Wayne, todos os heróis ficam perplexos em saber que esse vampiro sabe a identidade do Batman e também desse mega plano vampirístico. A Batgirl pensa se o Bruce poderia estar brincando, algo raro de acontecer. Mas o Batman garante a ela que não é. Contando para a Bat-Família do Monge Louco, um vampiro sanguinário que foi um dos seus primeiros inimigos. O Morcegão também menciona a contraparte feminina do Monge, Dalla. De quem o Asa Noturna se lembra dos seus tempos como Robin. O Batman não tem certeza se o Monge Louco é esse vampiro que derrubou a Maria Raia de Sangue. Mas nota que esse novo manda-chuva vampiresco ameaça genuinamente toda a raça humana. E olha, eu adorei como eles conseguiram trazer essa referência lá que é o do Monge Louco que foi um dos primeiros, assim, grandes vilões do Batman. Que antes eles só enfrentavam os mafiosos aqui a colar, depois veio o Gustrade e teve esse Monge Louco que realmente foi bastante marcante na época. E tinha esse lado do vampiro dele mesmo. O Batman diz que o melhor que a Bat-Família pode fazer agora é deduzir quem os vampiros irão atrás. Os vampiros podem começar pelos meta-humanos e derrotar os vilões primeiro. A Batgirl observa que eles também terão com alvo médios e telepatas, que podem descobrir os seus planos. Enquanto Dick e o Tim apontam que eles também irão atrás de mágicos e usuários de luz solar. O Damien, por fim, diz que os vampiros provavelmente converteriam os heróis mais jovens primeiro. O que significa o grupo das aves de rapina, dos foragidos ou até dos titãs que já podem estar comprometidos. A Liga da Justiça seria a mais difícil de se infiltrar, pelo nível de experiência dos seus integrantes. Mas os vampiros teriam como alvo os heróis mais jovens primeiro. E poxa, essa parte aí da Bat-Família trabalhando pra deduzir qual que vai ser o plano dos vampiros, eu achei muito legal. Que não é sempre que isso acontece, né? Geralmente eles ficam debatendo ou falando de coisas triviais ou ficam brigando. Mas aqui é legal como cada um vai colocando ali, né, a sua experiência e vai trazendo um ponto ali pra ajudar no plano. Quero mais momentos assim da Bat-Família. E na Sala da Justiça, a supergêmea, a Jana, tá inconsolável. O Zan tá desaparecido há dias e a Jana não consegue mais senti-lo. O rol vampiro, na maior cara de pau, se oferece pra ajudá-la a encontrá-lo. Mas ela foge aos prantos depois que o Gladiador Dourado sugere que o Zan está cansado de ser sentido pela sua irmã. A Liga só olha com muita desaprovação essa fala do Gladiador. Voltando pra reunião da Bat-Família, o Batman revela que misturou as bebidas de todos com água benta. E os reuniu nessa sala super iluminada para garantir que nenhum de seus aliados era um vampiro. E já que ninguém pegou fogo, o Batman finalmente permite que eles desçam para a Bat-Caverna. Onde ele faz com que todos segurem o crucifixo como um teste final. E todos passam sem problemas. E assim né galera, é o Batman sendo o Batman, né? E é ali na Bat-Caverna que ele revela pra todos os seus novos bat-equipamentos pra caçar vampiros. E pra ainda mais surpresa de todos, eles são todos letais. O Asa Noturna fica surpreso com a mudança repentina nos métodos. Mas o Batman aponta que uma vez que os vampiros são mortos-vivos, eles não vão estar matando seus inimigos tecnicamente. O que faz o Daemon ficar felizão aqui. Mais tarde, o Alfred traz o jantar pro Batman. O Alfred até bebe o chá com água benta pra mostrar ao Batman que ele continua humano. Ele pergunta por que o Bruce não contou a todos sobre o frasco de sangue do Lex Luthor. E o Batman diz que fazer isso agora seria muito arriscado. Considerando que toda a raça humana está em jogo. E galera, a gente tá chegando aqui no final dessas primeiras edições. E foi aqui no finalzinho que a história aguardou um momento impactante. Isso porque os heróis da DC vão sofrer mais uma baixa significativa. À noite, o Hal Jordan se encontra com o Flash e Barry Allen em uma praia. Os dois se sentam e o Hal conta ao Barry que algo ruim está para acontecer. O Barry garante ao Hal que confia nele. E que se algo de ruim acontecer, ele sempre vai estar do seu lado. O Hal Jordan então diz que algo bom aconteceu com ele. E então, prende o Flash com o seu anel. O Lanterna revela que queria transformar o Barry num vampiro. Mas o seu mestre diz que os poderes do Flash o teriam tornado inadequado para ser um vampiro. O Flash teria de beber o sangue de todo o planeta para sustentar sua super velocidade. O Barry diz que esse não é o verdadeiro Hal. Mas o Hal Jordan discorda e fala que é sim. O Lanterna então mata o Flash brutalmente quebrando seu pescoço e queimando seu corpo. E quando o Hal desviu olhar, uma lágrima de sangue cai dos seus olhos. Ele lamenta e diz que por ele, ele teria desejado conquistar o mundo ao lado do Flash. Encerrando essas primeiras edições. E começamos a edição 3 com o desdobramento da morte do Flash Barry Allen. O corpo do Flash é encontrado na praia. E a Liga da Justiça lamenta o que aconteceu. E detalhe aqui para o Hal Jordan se fazendo de inocente. O Batman começa a investigar. Mas num primeiro momento, ele prefere não falar nenhuma de suas teorias. E nesse caso, o Batman já está suspeitando que algum membro da Liga matou o Flash. O Hal Jordan fica falando que a Liga precisa trabalhar em equipe. E que o Batman deveria sim compartilhar tudo. Ele pede para vários membros começarem a investigar suspeitos. E a Liga se separa. Mas antes de sair, o Batman percebe que a Jaina dos Super Amigos está completamente abalada pelo desaparecimento do seu irmão. Então, cortamos para a noite onde vemos uma pessoa misteriosa. Ele está atacando uma pessoa no meio da rua. E é ninguém menos que o Caça Ratos. A Batgirl surge ali na hora certa para detê-lo. E o arremessa para longe. O Caça Ratos pergunta se a Batgirl é uma vampira. O que deixa a Bárbara um pouco confusa. E a verdade é que a pessoa que ela salvou era a vampira. Enquanto que o Caça Ratos era humano. Mas, por sorte, a Bárbara consegue se soltar. O vampiro ali fica meio bolado. Mete todo um discurso que vai derrotar a Batgirl. E ataca ela. E nisso, ele revela que os chefes vampiros pediram para eles ficarem longe de heróis vestidos de morcego. Quando parece que a Batgirl vai ser infectada, alguém crava uma estaca de madeira no peito do vampiro e ele simplesmente evapora. Quem salvou o dia foi o Asa Noturna, que ajuda a Batgirl. Os dois ali ficam flertando e até o Caça Ratos percebe algo nisso. A história, então, mostra que o Batman está nos esgotos de Gotham investigando algo. O morcego percebe que está sendo seguido e pede para a pessoa se revelar. E é a Jaina. Ela está chorando, pois sabe que o Batman está procurando pelo Zan ali. Como o Batman não é muito de ter amigos, ele pede para a Jaina sair dali e deixar ele trabalhar sozinho. Mas ela se recusa e lembra que Zan era o seu irmão. E é então que o Batman conta o que ele acha que aconteceu com o irmão dela. E diz que encontrou traços do DNA do irmão e de um alienígena também. O Batman conclui que ele morreu mesmo, o que leva a Jaina às lágrimas. E voltamos para a superfície de Gotham, onde o pinguim está fugindo de vampiros. Ele está desesperado e acaba tropeçando enquanto foge. É nisso que ele se depara com a Zatanna e implora pela ajuda da maga. O pinguim diz que está sendo perseguido por vampiros e tudo mais. E de uma forma bem suspeita, a Zatanna manda os vampiros irem embora. E o pinguim fica preocupado que poderia ter sido transformado em vampiro. Mas a Zatanna o interrompe, perguntando por que que presumiu que ele seria transformado em vampiro. E é nisso que a cara do pinguim imediatamente muda e descobrimos que a Zatanna é uma vampira. E ela pegou o pinguim. É então que acontece o grande plot twist dessa edição, que é a Mulher Maravilha virando vampira. A Zatanna aparece na praia no mesmo local onde o Flash morreu. O Lanterna Verde surge perguntando se está tudo bem. Mas a Dinah diz que nada está bem. Ela percebe que o Hal Jordan aceitou muito facilmente a morte do Barry e que isso não é de seu perfil. Então, ela usa o laço da verdade para forçar o Lanterna a revelar tudo. E o Hal Jordan revela que ele é vampiro. E que sim, ele matou o Barry Allen. A Mulher Maravilha fica chocada e diz que nesse dia ela perdeu dois de seus amigos. Contudo, o Hal começa a fazer um truque de vampiro. Hipnose. E ele coloca a Diana em transe e assim, ele vai até o pescoço dela e a morde. Transformando a Mulher Maravilha em vampira. E tipo, transformar a Diana numa vampira é um negócio muito importante. Porque a Mulher Maravilha em nível de poder ela se equivale ao Superman. Se pá, é até mais poderosa. E agora a gente tem uma Amazona que mata com superpoderes praticamente invencível. Eu só quero ver onde que isso vai dar. E bem, cortamos para Gotham onde a Canário Negro está investigando a morte do Pinguim. O Robin Damon surge ali e começa a interrogar a Diana sobre o paradeiro do Arqueiro Verde. Mas acontece que tanto um quanto o outro estão suspeitando que eles são vampiros. E assim, eles começam a brigar no meio da rua para descobrir a verdade. E durante a luta a Diana retira o sangue do Robin para testar. E ela diz que se o Damon de fato não for um vampiro é para encontrá-la mais tarde. E então, ela foge dali. E lembrando que nesse momento nem a Diana nem o Oliver são vampiros. Contudo, eles estão separados do grupo da Liga porque eles estão investigando por conta própria esse negócio dos vampiros. E o Oliver está suspeitando que o Batman é um vampiro. Voltamos para o Batman e a Jaina nos esgotos. Ela diz que está sentindo algo debaixo da água. E o Batman diz que irá verificar. E ao sair dali, ele diz que não encontrou nada além do anel do super gêmeo. A Jaina chora finalmente por perceber que o seu irmão realmente morreu. E logo em seguida é tomada por uma fúria para saber quem de fato matou ele. E o Batman diz que ainda não sabe. Mas quem o matou usou algum tipo de poder de luz. E isso tudo vai levando o Batman à conclusão que quem matou o Flash foi o Lanterna Verde ao Jordan. A Canário Negro chega num posto abandonado que é a base do Arqueiro Verde e encontra o Roy. A equipe dos arqueiros está reunida ali para conseguir mais informações sobre os vampiros. O Oliver está convencido que o Batman é um vampiro. E ele está tentando reunir provas. Mas por enquanto não tem nada. E então a história corta para a sala da justiça. O Aquaman, o Aço, o Caçador de Marte todos reportam que não tem novidade sobre a investigação do Barry. E é nisso que surge a Mulher Maravilha. E ela diz na maior mentira que encontrou evidências que o Batman matou o Flash. E todos ficam chocados terminando a edição número 3. E agora vamos para a edição número 4 onde a gente tem grandes revelações também. Em Londres John Constantine está curtindo a noite num bar e recebe a visita da Zatanna. E claramente ela está com intenções de transformar o John em vampiro. Mas o mago favorito da DC tem o preparo. E ele de propósito deixa sua guarda aberta para a Zatanna e usa um feitiço para prender ela. A verdade é que ele sabia que a Z era uma vampira. E o Constantine diz que não vai matar a Zatanna já que ela já está morta. Mas que quer conversar com ela. E nesse momento a história corta deixando subentendido que talvez o John Constantine queira virar vampiro. Mas será que é isso mesmo? Já já a gente descobre. De qualquer jeito voltamos para Batcaverna. O Bruce está realizando uma investigação com sangue de vampiro. Mas ele percebe algo de errado. O Bruce aciona um protocolo de segurança e desliga todas as luzes da Batcaverna com exceção do Batcomputador. Temos essa página sensacional do Batman nas sombras e ele levando uma flecha do Arqueiro Verde. Contudo o Oliver atingiu o busto do Robin com a máscara do Batman. E acontece que ele foi enganado pelo Bruce que aparece atrás dele com uma estaca de madeira. E cortamos para a velha Gotham onde a Batgirl continua investigando e chega nesse prédio de hotel. Ao olhar debaixo da cama ela descobre essa poeira que ela mesma diz ser ancestral. E quando o Asa Noturna aparece ali os dois continuam flertando. E olha gente é só um palpite mas eu estou achando que a Batgirl ou o Asa Noturna vão acabar virando vampiro. Estão focando muito a história neles. Mas é só um palpite. Mas o ponto importante é que esse quarto provavelmente pertence a Mary Rainha Vampira na qual os heróis acreditam ser a grande chefona dos vampiros nesse momento. A Bárbara revela que a vampira está ali em segredo e que eles vão descobrir o porquê. E nisso voltamos para Batcaverna onde está acontecendo a luta do Batman com o Arqueiro Verde. Cada um acha que o adversário é um vampiro e eles ficam se insultando de uma forma engraçada. Mas eventualmente eles percebem que nenhum dos dois são vampiros e eles acabam parando a luta. Eles poderiam ter falado isso antes? Poderiam mas com certeza não teria sido tão divertido assim ler essas páginas. Aliás os desenhos dessa HQ DC vs Vampiros estão demais. Esse Batman que a armadura vai até o pescoço fica muito legal. é muito bom. Bem, a HQ volta a mostrar o Constantine e a Zatanna. O John fica fazendo perguntas sobre vampiros mas é então que surge o Senhor Destino pedindo a ajuda do John. O problema é que isso faz a Zatanna ativar o seu modo vampiro e ataca o Kent Nelson nesse painel assustador. O John consegue paralisar a Z utilizando seu feitiço mas o Senhor Destino não quer saber de vampiro e simplesmente mata ela usando um feitiço de luz. A Zatanna se desintegra e deixa o Constantine furioso mas o Kent Nelson argumenta que o destino do mundo depende disso e o Constantine de forma debochada diz que o destino do mundo sempre depende de alguma coisa. Ah, são essas tiradas que me fazem realmente amar o John Constantine. Ele é demais. De volta à Batcaverna o Batman e o Arqueiro Verde estão desconversando após a luta. O Oliver revela que ficou sabendo dos vampiros através do Rei Relógio e ao começar a investigar as pistas o levaram até Gotham e ele pensou que isso o ligava até o Batman. O Oliver estava convencido que um herói tinha sido convertido em vampiro e o Batman o tranquiliza dizendo que ele estava certo mas que não era ele e sim o Lanterna Verde. O Oliver fica meio chocado no início mas ele sabe que se o Batman está falando isso é porque ele tem certeza. O Arqueiro Verde pergunta para o Batman como que eles vão detê-lo mas acontece que nem o Batman sabe ainda como fazer isso. Contudo ele tem certeza que tem alguém ainda mais poderoso que o Hal Jordan como líder dos vampiros só que ele ainda não sabe quem que é essa pessoa. E nisso voltamos para a Batfamília o Capuz Vermelho e a Orphan estão trabalhando juntos matando alguns vampiros é então que do nada surge o Gorilla Grodd Vampiro e ele ataca os dois. O vilão pega o Jason na beirada do prédio mas por sorte a Cassandra Cain chega com uma estaca de madeira e atinge em cheio o Grodd. O problema é que isso não é o suficiente para matá-lo e o Grodd se transforma num morcego e consegue fugir dali. O Jason no final sobrevive graças a Orphan contudo ele pergunta para ela se ela conseguiu encontrar alguma coisa interessante e a Cassandra Cain diz que sim revelando uma carta do Coringa. E se preparem porque talvez na próxima edição apareça Coringa Vampiro. Cara Coringa Vampiro demais! E com isso voltamos para o Batman que está avaliando quem pode ser o chefe dos vampiros. Porém nesse momento um alarme começa a soar. O local está sendo invadido por ninguém menos que a Mulher Maravilha e ao ver ela o Arqueiro Verde fica tranquilo mas logo de cara a Diana começa a falar que o Batman é o culpado pela morte do Barry. O morcegão joga dardos de madeira nela mas o Hal Jordan surge ali e detém os ataques dele. Logo eles começam a lutar mas novamente o alarme da caverna toca e surge o restante da Liga da Justiça. O Batman pergunta para o Clark se eles estão ali para ajudar eles ou a Diana e o Superman diz que está ali para ajudar e o Batman percebe que talvez seja tarde demais e assim começa uma luta generalizada com a Liga da Justiça terminando a edição número 4. Parte 2 Liga Vampira A edição número 5 da saga inicia com a famosa Força-Tarefa X que é o Esquadrão Suicida em uma missão para capturar o Coringa só que ao chegar no esconderijo dele a equipe se depara com vários capangas mortos e veem que algo está muito errado ali essa história do Esquadrão Suicida é uma das histórias em paralelo que vão acontecer nessa edição a outra coisa que está acontecendo é os heróis da Liga da Justiça se enfrentando na Batcaverna o Batman e o Arqueiro Verde estão enfrentando toda a Liga da Justiça o Oli pergunta qual que é a estratégia e o Batman só diz para ele atirar flechas a Diana que é uma vampira disfarça falando para o Batman se entregar pelo que ele fez para o Barry enquanto que o Arqueiro Verde enfrenta o Ciborgue e atira flechas nele já o Superman que não é um vampiro pede para o Batman se entregar mas o Morcegão tem o seu preparo e aciona um gás de Kriptonita que estava dentro da boca dele gente esse preparo do Batman não tem limites ele desconfia até do Superman só que assim o Superman não é um vampiro mas o Batman suspeita que ele seja e o problema é que esse julgamento errado em cima do Superman vai pagar caro lá na frente voltando para o Esquadrão Suicida o Pistoleiro vê as vítimas e constata que todas elas não tem sangue a Arlequina acha isso bizarro até mesmo para o Coringa enquanto que o Capitão Boomerang fala que o vilão virou um vampiro pelo comunicador Amanda Waller diz para eles continuarem indo atrás do Coringa e quando o Pistoleiro pergunta se eles não vão precisar de armas especiais para matar os vampiros o Aranha Negra não vê esse Tubarão Rei Vampiro aparecendo atrás dele e ele simplesmente rasga o Aranha pela metade e toda essa cena acaba sendo um pouco cômica porque antes dele morrer ele fala que adoraria matar um vampiro que isso seria uma coisa muito boa e um segundo depois ele é morto por um vampiro ah doce ironia enfim o esquadrão atira no Tubarão Rei e nisso eles observam que o Savant e o Parasita também viraram vampiros e eles estão numa péssima situação voltando para a Liga da Justiça o Ciborgue tenta acalmar os ânimos de todo mundo ali e ele pede para o Batman se entregar para que possam curá-lo o Batman não quer colaborar e fala que o Vicky está do lado errado o Ciborgue tenta dar várias opções para o Morcegão mas ele acaba declinando todas elas por fim o Bruce diz que ele tem provas no seu computador enquanto que o Lanterna fica toda hora tentando iniciar uma briga mas claro que tudo isso na verdade era um plano do Batman quando o Ciborgue chega até o bate-computador isso inicia um mega apagão não só na Bate-caverna mas sim em toda a Gotham o Oliver briga com o Bruce porque o Ciborgue acabou ficando nocauteado com isso e ele talvez fosse a única pessoa que pudesse ajudá-los a história então mostra que toda a Bat-família em Gotham acaba recebendo a mensagem do apagão e percebe que alguma coisa aconteceu na Bate-caverna então o Lanterna Verde usa os seus poderes para tentar achar o Batman no meio da escuridão mas quando ele o vê o Homem Morcego está com essas maletas que quando ele abre uma energia amarela atinge o Hall o Batman então explica para o Lanterna Verde que essa energia amarela é um negócio que ele mesmo criou para um dia poder deter o Lanterna Verde e ora 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 funcionou o Oliver então dispara uma flecha no Lanterna mas ele acaba errando o coração do herói isso meio que gera uma discussão com o Batman e o Oliver dispara uma outra flecha só que dessa vez é interrompida pelo Caçador de Marte o Jones está ali para conversar mas o Batman já chega chegando com uma pira de fogo e ele faz o Marciano recuar até um antigo transportador para a base da Liga e pede para que o herói retorne mais tarde em seguida o Batman e o Arqueiro enfrentam a Mulher-Gavião e o Oliver comenta que depois de tudo isso eles vão ter que pedir desculpa para os heróis porque é uma grande confusão e bem nisso voltamos para o Esquadrão Suicida o Pistoleiro avisa que eles estão sem comunicação com a Amanda Waller e que a Arlequina e o Boomerang estão quase sendo mordidos pelos vampiros é então que chega ali a Bat-Gol e consegue matar alguns vampiros salvando o Esquadrão Suicida e com isso voltamos para a Liga e a luta realmente ficou dois contra um mas mesmo assim é contra a Mulher Maravilha e o Bruce e o Oliver vão para cima a Amazona fala para o Batman que ele seria um membro valioso para os vampiros mas o Bruce está nem aí para esse papinho e joga água benta na cara da Diana e isso faz dela se revelar como vampira para o choque da Mulher Gavião só que infelizmente a Mulher Maravilha vai até ela e a transforma em vampira também mesmo com Oliver Queen tentando impedir e o Batman apesar de estar todo machucado ele pega uma estaca e tenta lutar contra a Mulher Maravilha a Diana então agarra o Bruce e quando está prestes a matar ele uma moto atropela a vampira e quem está nela são os Robins Tim Drake e Damon Wayne a Diana é arremessada e o Arqueiro Verde completa com uma flecha de explosão nela o Arqueiro pega o Bruce e o Damon fala que ele vai dirigir o Batmóvel o Oliver Queen se surpreende que o Damon tem a capacidade de dirigir e dentro do Batmóvel o Batman pergunta para o Damon se o Oliver e o Tim conseguiram escapar da Batcaverna o Robin Damon confirma que sim e assim o Morcegão ativa um protocolo de segurança que simplesmente destrói a Batcaverna e a mansão Wayne no melhor estilo Arcanite que ele também ativa um protocolo e destrói a mansão Wayne e a Batcaverna só que assim o plano do Batman não dá muito certo porque nenhum dos vampiros de fato é morto ali e o que acontece de fato é que os vampiros acabam se aproveitando da situação isso porque a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde aparecem vivos ali e para a infelicidade do Batman eles veem que o Superman está vivo mas está totalmente vulnerável devido ao ataque de Kriptonita que o Batman soltou nele antes e os dois vampiros brilham seus olhinhos quando veem que o Azulão está dando sopa ali e aqui termina a edição número 5 e a gente já vai direto para a edição 6 que é onde realmente o negócio de o pega-fogo e muita gente morre o Batman e a Bat-Família se reagrupam o Alfred aparece ali e são e salvo ainda bem todos os demais também estão bem e o Asa Noturna aparece perguntando da Barbara Gordon e com isso cortamos para o Esquadrão Suicida enfrentando aquele tubarão rei com o auxílio da Batgirl a Arlequina finalmente consegue entrar em contato com a Amanda Waller e relata toda a situação e bem como esses vampiros são ex-membros do Esquadrão Suicida a Amanda Waller resolve da maneira mais elegante possível ela simplesmente aperta aquela explosão da bomba que tem na cabeça deles e assim eles acabam morrendo e enquanto isso no cais a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde chegam até o local onde está o Batman e as coisas não estão nada boas a Diana tenta conversar mas o Bruce não quer saber de nada e até lembra da morte do Flash o Hal Jordan na maior cara de pau diz que isso foi um acidente e claro que as coisas saem do controle e novamente eles começam a lutar a Batfamília enfrenta o Hal Jordan enquanto que o Batman luta contra a Diana logo de cara o Bruce é encolado pelo laço da verdade dela mas acontece que tudo isso fazia parte do plano do morcego porque acaba permitindo que o capuz vermelho ligue um plano de luz solar a Diana com isso começa a queimar e pede pro Hal Jordan apagar aquela luz e é nesse momento que a Cassandra Cain se aproveita da situação e consegue aprisionar a Mulher Maravilha no seu próprio laço e é esse momento que a HQ fica totalmente insana com uns desenhos maravilhosos a Diana fica totalmente fora de controle mas o laço a detém o problema é que tem uma lanterna verde que é imune a esse negócio do sol e ele chega ali usando o anel para prender todos os membros da Batfamília e no final ele fica contando vantagem dizendo que acabou mas sem ele perceber o Alfred aparece com o machado banhado em energia amarela e corta o braço do Hal e gente essa daqui me pegou completamente desprevenido que fique registrado na história que esse foi o dia que o Alfred ganhou do lanterna verde Hal Jordan já ganhou do Superman do Injustice e agora ganha do Hal Jordan no DC vs Vampiros esse é o meu Alfred o Batman agradece ao Alfred e com isso voltamos para Batgirl eles estão ainda procurando o Coringa e sem querer eles conseguem encontrá-lo mas sem vida e isso tudo confirma que o Coringa não era o Vampiro Rei como a Batgirl estava suspeitando de volta para a Batfamília o Hal Jordan fala para o Oliver que é tarde demais eles não vão conseguir impedir o grande plano do Vampiro Rei ele confirma que o Superman virou um Vampiro também e o Batman fala que ele vai entrar em contato com o resto da Liga é nisso que o Oliver se aproxima do Hal e tenta ter uma conversa legal com ele para depois enfiar uma estaca de madeira em seu coração o Oliver Queen diz que ele fez isso por causa do Hal Jordan e também pelo que ele fez para o Barry Allen e assim o Lanterna Verde e o Vampiro morrem o Bruce fica meio chateado com o que aconteceu mas o Oliver fala que não há mais nada do que fazer ele briga de novo com o Batman e acaba saindo dali e é nesse momento que a Batgirl entra em contato com o Batman e ela relata todo esse negócio que aconteceu com o Coringa com o Esquadrão Suicida a Batgirl suspeita que alguém enganou toda a Batfamília porque ela pensou que o Coringa fosse o Vampiro Rei por causa das pistas que eles foram cobrindo ao longo das semanas logo alguém manipulou essas pistas e isso só poderia ser um trabalho interno e é por isso que a Barbara Gordon acha que tem um membro da Batfamília que é um vampiro o resto da Batfamília pergunta pro Batman se está tudo bem e o mesmo diz que sim e é então que do nada o Asa Noturna com um soco perfura o peito do Batman sim o Asa Noturna é o traidor e ele é um vampiro por essa daqui ninguém esperava né eu não esperava o Asa Noturna diz que queria transformar o Batman em vampiro mas a verdade é que ele nunca poderia confiar nele e então a Batfamília vai pra cima do Asa Noturna e o Damon fica desesperado ao ver o seu pai caído o Alfred avisa que não há o que fazer o Asa Noturna vai ganhar de todos ali ainda mais com habilidades de vampiros no final das contas eles vão ter que fugir mas acontece que o Asa Noturna está derrotando todo mundo ali herói por herói e o Dick Grayson revela que na verdade ele não é um vampiro comum ele é o Lorde dos vampiros e ainda diz que conseguiu escapar dos testes de vampiro usando o sangue da Estelar para o desespero do Tim Drake acontece que o sangue da Estelar temporariamente desativa o gene de vampiro que aparecia nos testes e assim o Asa Noturna conseguiu enganar os testes do Tim Drake que eles fizeram lá na edição 2 para comprovar que todos os membros da Batfamília não eram vampiros mas a verdade é que ele era já e bem depois de falar tudo isso o Asa Noturna mata o Tim Drake e ali perto o Alfred avisa que o submarino de fuga chegou mas o Damon quer se vingar do Asa Noturna ele está possuído de raiva e vai para cima do vilão o Asa Noturna então consegue capturá-lo e o beija no pescoço deixando implícito que ele vai virar um vampiro também é nesse momento que o Capuz Vermelho se apresenta para enfrentar o Asa Noturna temos aqui uma linda página de sequência de luta e quando o Jason Todd consegue colocar o Dick Grayson num canto ele é surpreendido pela Mulher Maravilha que o transforma em vampiro caraca velho mas vai todo mundo morrer nessa edição Asa Noturna é vampiro o Jason Todd é vampiro o Tim Drake morreu o Damon possivelmente vampiro o Batman possivelmente morto caraca velho que coisa insana a Mulher Maravilha quer matar o Jason Todd mas o Dick Grayson diz que não ele vai ser importante na missão deles e quando eles iriam transformá-lo em vampiro o Jason manda um sinal para o Arqueiro Verde que dispara uma flecha de muito longe e acaba matando o Jason Todd e isso impede que o Jason Todd vire um vampiro e também acaba permitindo que o Arqueiro Verde conseguisse fugir no epílogo da história o Asa Noturna executa o seu grande plano com o Superman destruindo o Capitólio o nuclear destruindo florestas e os vampiros dominando cidades enfim o Asa Noturna diz que o mundo agora é deles terminando essa edição parte 3 Caçadores e depois que rolou essa grande reviravolta na saga Q com os vampiros praticamente dominando todo mundo e a revelação do Dick Grayson como esse vampiro rei DC vs Vampiros depois torce duas edições one shots únicas focadas no Damien e outra na Arlequina que exploravam mais desse universo e o que estava acontecendo nessa parte começando por essa história focada no Damien estamos em Gotham e o Caçador de Marte ainda não transformado em vampiro tenta tirar pessoas da cidade contudo ele é descoberto pelo Damien que já sai tocando fogo no herói e se revela como um vampiro que caça heróis ainda vivos ele atua como um caçador de recompensas para a coalizão dos vampiros o Máscara Negra é um membro dessa organização e fica impressionado com o trabalho do garoto o Damien insiste que ele quer ver o Rei Asa Noturna contudo depois quando chega o Senhor Incrível ele explica que se ele quiser a atenção do Rei ele precisa capturar os inimigos deles vivos e nessa tela nós vemos vários alvos mas tem uma reviravolta aqui o Marciano na verdade ele está vivo e o Damien ajuda uma rede de resistência Gotham que tem o Alfred como membro também o Damien é sim um vampiro ele até aparece bebendo sangue aqui mas ele dá abrigo nesses subterrâneos para heróis ainda vivos e trabalha como agente duplo para a organização dos vampiros o objetivo maior então do Damien é realmente chegar próximo ali do Asa Noturna que ele quer matar ele mas para isso como foi dito antes ali ele precisa levar algum alvo muito importante para ter atenção e poder chegar até o Asa Noturna daí o Damien tem a ideia de levar o pobre Alfred até a coalizão isso claro chama atenção e o garoto é convocado até o Dick ele fica agora na antiga cobertura do Bruce assim que chegam o Dick faz umas perguntas para o Alfred que só o verdadeiro saberia isso não adianta muito porque na verdade era o Caçador de Marte e ele lê mentes quando ele e o Damien vão atacar o Dick o vampiro revela que tinha aliados ali nós vemos o Victor Zass o Gorilla Grode e a Moça Maravilha todos transformados os dois heróis tem uma luta difícil o Dick fica tentando descobrir porque o Damien fez esse ataque tão falho o Caçador de Marte cai do prédio enquanto luta já o Damien avança sobre o Dick e diz que até quando o Asa Noturna era humano ele não o admirava o garoto conta que sabia que ele seria melhor que o Dick quando crescesse a luta continua e então o Damien revela que o motivo que ele está ali é bem básico é porque o Asa Noturna matou o seu pai mas esse rei vampiro Asa Noturna tinha uma carta na manga ele sabia há bastante tempo que o Damien era um agente duplo e ele o monitorava e ele estava monitorando o garoto todo esse tempo ele até mostra no telão que já tem o Alfred e outros heróis capturados ele explica que em breve todos irão morrer mas talvez se o Damien abandonar essa luta ele consiga salvá-los o Robin sai correndo e tem esses quadros maneiros dessa luta no corredor com o Damien matando vários vampiros e depois nessa página também lindíssima nós vemos ele saltando pelas escadas do prédio para ir descendo os andares quando ele chega no térreo ele mata mais vampiros inclusive o Máscara Negra e no subterrâneo só o Alfred restou vivo e vemos a fogo vampira que foi a responsável pela matança o Damien se atira sobre ela e é severamente queimado mas o Robin consegue cravar a sua adaga no peito da fogo depois num gesto lindo do Alfred ele oferece seu sangue para recuperar o Damien que bebe um pouco mas ele consegue segurar seu instinto vampiro o Dick aparece em seguida e ele primeiramente oferece transformar o Alfred para ter a vida eterna o Mordomo recusa e pergunta o que o Dick quer afinal e o Rei Vampiro surpreendentemente ele diz que somente quer que o Alfred cuide do Damien e o Mordomo acha que tem pegadinha aí o Dick acha que o Damien no futuro será a chave para um eventual mundo de humanos e vampiros isso porque mesmo o Damien sendo vampiro ele ainda tem compaixão e mesmo desconfiado muito do Dick o Alfred consegue sair então com o Damien da cidade enquanto os dois se despedem já na outra história agora focada na Arlequina aqui é dito que ela e a Mulher Gato agora governam o submundo de Gotham e ela ficou muito rica com isso ela fornece armas e outros itens para quem combater os vampiros aqui é mostrado ela matando o Chapeleiro Louco que era um outro vilão tentando governar esse submundo só que um visitante inesperado vem falar ali com a Arlequina e é o Comissário Gordon ele chega com algo bombástico o sangue do Lex Luthor ele diz que há algo nesse sangue que mata os vampiros ele diz que estava trabalhando com o Chapeleiro Louco para levar esse item importante para fora da cidade sabendo que a Arlequina consegue trazer e tirar coisas da cidade ele pede para guardar esse item que pode salvar a humanidade nesse momento alguns vampiros aparecem e o Gordon coloca o sangue do Luthor no bolso da Arlequina sem ela saber esses vampiros servem ao Senhor Incrível e ele bate na Arlequina por descumprir o toque de recolher mas foi só um aviso mesmo e mais tarde a Arlequina que vive no asilo Arkham junto com a Mulher Gato descobre o frasco do sangue do Luthor e ela não consegue esconder isso por muito tempo da Selina as duas discutem por um tempo sobre o que fazer com esse item que pode salvar a humanidade no fim ela contrata alguns dos seus parças para transportar o sangue para fora da cidade e para variar como muitas coisas aqui nessa minissérie esse plano acaba não dando muito certo o problema é que eles são seguidos por vampiros e o Solomon Grundy aqui tem a sua cabeça decepada o Senhor Incrível pede para a Arlequina entregar o que o Gordon lhe deu mas a Harley se mostra uma grande caça a vampiros e joga água a Benta no Senhor Incrível o derrotando mas os problemas não acabam aí quando a Arlequina volta para o asilo Arkham a Selina foi transformada em vampira e tenta matá-la as duas travam uma luta e a Mulher Gato consegue morder a Harley contudo ela mostra um grande preparo e diz que no caminho para cá ela se injetou com um pouco do sangue do Lex e parece que ele funciona mesmo pois ela não se transforma em vampira ainda mais a Selina pega fogo por ter sugado esse sangue temos então esse último quadro da Arlequina saindo do asilo e prometendo voltar com ajuda para aliviar Gotham dos vampiros e bem essas foram duas HQs então que só tiveram uma edição única mas a DC não é boba e não parou por aí porque enquanto rolava então a HQ principal DC vs Vampiros teve também uma outra HQ auxiliar que aí teve mais de uma edição e ela mostrava mais também desse universo o que estava acontecendo enquanto rolava a saga principal e ela se chama DC vs Vampiros Guerra Total e na cronologia dessa saga a edição número 1 da saga Q do Guerra Total ela inicia aqui essa saga foca mais num grupo de sobreviventes que tem um exterminador como personagem principal primeiro ele vai com outro grupo até umas montanhas onde resta o último Poço de Lázaro ele está querendo trazer o Batman de volta para liderar uma rebelião contra o Rei Vampiro Asa Noturna só que tudo dá errado pois o Asael Vampiro aparece com o grupo dele e eles acabam perdendo o corpo do Batman mas algo inusitado acontece o Jean Paul cai no Poço de Lázaro e aí ele deixa de ser vampiro isso desperta o interesse do Slade que o leva de volta para o esconderijo do seu grupo lá o Homem-Morcego confirma mesmo que o Jean Paul está curado mas mal dá tempo depois para o Asael conhecer alguns membros dessa resistência que ainda tem o Constantine e a Mary Marvel por exemplo quando no final dessa edição acontece aquele mega ataque global dos vampiros e aí quando eles conquistam o mundo inteiro e depois então a história avança no tempo e vai detalhando como os vampiros conquistaram realmente o mundo depois que eles derrotaram naquela batalha Abate Família até porque os vampiros conseguiram transformar o Superman e não só isso depois eles bloquearam a luz solar na Terra transformando a Terra num pesadelo é dito que rolou depois uma última resistência dos heróis contra os vampiros mas não foi o bastante o coitado do Superboy até foi rasgado um meio nessa luta os poucos que sobreviveram se esconderam e depois que as lutas terminaram os vampiros começaram a governar o planeta meses se passaram e no presente vemos esses heróis sobreviventes tentando chegar numa cidade segura que é liderado pelo diretor Bones o Adam Strange tá ali e tá enviando um chamado pedindo ajuda pro espaço eles acabam parando nesse bloqueio e quando uma cobra chama a atenção do Adam eles veem que na verdade era o Homem Borracha Vampiro daí se inicia um massacre dessa galera do comboio porque vários heróis vampiros fizeram uma armadilha inclusive com a Mulher Maravilha aparecendo e vários desses heróis desse comboio acabam morrendo o Pacificador a Ravena e acaba sobrando só ali o diretor Bones e os vampiros até tentam interrogar ele pra saber onde é que fica esse lugar que tem esses heróis remanescentes mas uma figura aparece ali e salva o Bones essa figura usa uma estaca no nuclear que desencadeia uma grande explosão varrendo os vampiros dali e é mostrado que esse matador de vampiros é a Jaina a gêmea dos super gêmeos e só a cabeça lá do diretor Bones restou mas ele ainda tá vivo e ele se alia com a Jaina a caminho desse lugar seguro a Jaina conta a sua história de como foi uma sobrevivente nesse apocalipse e quando eles chegam no local infelizmente o Bones morre e a Jaina não sabe exatamente onde é que fica esse refúgio e quem recepciona ela ali é o crocodilo ele pede uma senha mas o Bones não disse nada disso pra Jaina mas percebendo a situação ali em que a Jaina tá o crocodilo aceita ela e aí de uma garrafa aparece um outro herói o Electron e ele já pergunta pra Jaina onde é que estão todos aqueles outros heróis que estavam ali no comboio e aí a Jaina tem que dar as más notícias pra ele só que tem um detalhe dentro do carro de onde a Jaina e o Bones estavam o Electron revela que a Supergirl tava no porta-malas de antes era pra trazer a Kara até esse grupo e ela tá muito fraca já que Neo o planeta não recebe mais luz solar mesmo assim esses últimos heróis acham que a Kara no futuro pode virar um novo símbolo de esperança o Electron leva a Jaina e a Kara pra dentro da garrafa e é revelado que dentro dela tá a cidade de Cândua e ali ficam os poucos heróis que ainda não se transformaram em vampiros e quando a Kara chega lá os heróis ficam olhando por alguns segundos uma discussão depois enrompe sobre que decisão eles devem tomar a Batgirl acha mais prudente ir atrás dos líderes vampiros já o seu destino menciona que eles deveriam trazer o sol de volta pra terra e essa discussão ela rola por bastante tempo mas a Batgirl realmente tá querendo entrar em Gotham pra ir lá e matar o rei vampiro Asa Noturna e pra isso o Constantino menciona uma pessoa que pode ajudar eles a entrar na cidade já que ela tava em Gotham e ela consegue sair e entrar da cidade e essa pessoa é Arlequina contudo no momento ela tá sendo cobaia pra experimentos de alguns vilões cientistas entre eles o Doutor Porco e Hugo Strange enquanto isso o trio do Constantino o Damon e o Victor Zass chegam na Casa de Mistérios que é um esconderijo pra os usuários de magia ali dentro vemos que o Senhor Destino o Espectro e o Vingador Fantasma tão tentando com as suas magias fazer um vampiro voltar ao normal no entanto esse vampiro acaba explodindo o Constantino ainda tem um plano junto com o Senhor Destino e na Garrafa de Cândor a Canário houve uma conversa e a do Constantino com o Arqueiro isso porque o tal plano do John envolve o Oliver usar certos aterfatos e o casal tem uma briga mas fica muito claro que ambos tem os seus planos o Arqueiro vai até a Smallville pra tentar libertar vários humanos que tão presos em fazendas lá que viraram prisões dos vampiros enquanto a Canário vai ajudar então a Batgirl a entrar em Gotham e matar o Asa Noturna de volta à Casa dos Mistérios os usuários de magia são surpreendidos por alguém batendo na porta do local e quem está ali é o Jason Blood e uma trupe de aliados vampiros que falam que vão fazê-los esquecer algo em seguida tem uma cena do Asa Noturna se alimentando do sangue da Estelar enquanto a Bárbara vai chegando de mansinho pra matar ele no entanto essa cena aí que vai ser de violência vira um romance com o Dick conseguindo seduzir a Bárbara mas aí cortamos pra ela acordando e isso tudo foi um pesadelo que só reforça o desejo dela de matar o Asa Noturna só que ela nota que tem alguém no seu quarto e quando ela liga a luz é mostrada-se Constantine todo machucado e queimado detalhe é que o John não sabe o que aconteceu com ele muito menos como ele foi parar no quarto da Bárbara mas que só pode ter sido obra de um usuário de magia depois disso Constantine revela o local onde é que a Arlequina está naquele laboratório que ela foi capturada e a Bárbara vai lá e ataca com tudo ela luta contra aqueles vilões cientistas e consegue libertar a Arlequina que se vinga aqui matando o Hugo Strange e depois elas fogem dali voltando a cidade de Cândor se forma um trio que irá para a Gotham da Canário da Batgirl e da Arlequina e junto com elas o Frankie também em uma outra missão a Supergirl e o Aço estão indo para a Austrália atrás de um rumor que pode recuperar os poderes dela nesse trajeto o Arraia Negra que está junto com eles os ajuda quando o grupo de Atlantianos zumbis os ataca eles defendem a cara bravamente mas no fim ela é a capturada só que aí rola algo bizarro que esse comandante vampiro ele é destruído de dentro para fora por esse tigre em forma d'água e é revelado que quem está ali é a Jane e ela sem saber como diz que desde a morte do seu irmão ela tem os poderes dele e a Jane fala que ajudará a cara pois prometeu isso ao Bones e aqui temos um visumbre dessas três missões principais as aves de rapina em Gotham o arqueiro em Smallville para resgatar os reféns e a trupe da Supergirl tentando recuperar os poderes dela e nessa missão nas fazendas que tem ali no Kansas dos vampiros os vampiros lá mantém os humanos prisioneiros para se alimentar deles e o arqueiro já chega nessas prisões destruindo tudo o Oliver também acerta um tanque de combustível que causa uma grande explosão matando grande parte dos vampiros guardas perto da Austrália o Arraia Negra e o Aço achavam que o pior já tinha passado mas uma nova leva de Atantianos vampiros atacam o barco deles agora em Gotham a Arlequina está vendo que os caminhos que ela sabia para chegar em Gotham foram destruídos e eles terão que ver outro jeito de entrar na cidade e de volta nas fazendas vemos agora esses campos onde humanos são presos para servir de alimentos para os vampiros enquanto um desses humanos conversa calmamente com guardas vampiros a gente vê esses fênus suspeitos avançando atrás deles e disfarçado dentro desses fênus o arqueiro mata esses guardas e aquele cara que estava falando então com os guardas é revelado que na verdade era o bandoleiro e o Oliver diz que vai voltar ali para salvar mais humanos mas que primeiro ele vai atrás de vampiros mais importantes na costa da Austrália a coisa está feia porque esses atlantianos são mais poderosos que os anteriores isso porque eles são a guarda real do Aquaman e sim o homem vampiro em pessoa aparece ali ele convoca uma grande onda que acerta com todos os heróis mas o Arraia chama a briga só para ele enquanto o Aquaman revela que ele sabe que a pessoa usando a armadura do Arraia não é o verdadeiro Arraia e daí é mostrado que quem está por trás da armadura é a Mera o Aquaman se choca mas a Mera o ofende dizendo que o Arton não é mais a pessoa que ela conheceu e sim que ele é um monstro agora nas fazendas o arqueiro está no modo badass e está matando geral de guardas nessa prisão esses generais inclusive liberam uma horda de vampiros para cima do arqueiro e ele se mantém bem na luta mas aí o grande vampiro que o Oliver mencionou antes se revela e é o Gavião Negro e na luta aquática que está rolando lá na Austrália a Mera e o Aquaman somem e o grupo da Supergirl supõe que ela deve estar ganhando tempo para eles escaparem mas eles acham que talvez ela não volte mais só que infelizmente o Aquaman volta à superfície e até tenta negociar com a cara para que ela se alie ao Superman e ganhe seus poderes de volta a Janna tenta deter o Arthur se transformando em um urso de gelo contudo o Aquaman facilmente destrói e aparentemente mata a gêmea depois vem o Aço que acerta o Aquaman mas não parece surtir muito efeito contudo o Aço fala que só estava ganhando tempo então a Mera reaparece e acerta com tudo o Arthur tem uma grande explosão e nessa confusão a cara se separa dos outros e pior ela fica presa numa parte do navio e vai sendo arrastada para o fundo do oceano voltando a Gotham as heroínas pretendem chegar na cidade via mar quando o Daemon aparece ele garante que essa ideia delas não vai dar certo mas que ele sabe um jeito de entrar na cidade o garoto diz que embora ele seja o vampiro ele é a melhor alternativa delas para acabar com os vampiros e aqui nós damos uma pausa na HQ principal do DC vs Vampiros para voltar para aquela outra HQ do DC vs Vampiros Guerra Total onde tínhamos aquele grupo do Exterminador do Azrael e do Constantine e nós vamos retornar quando os vampiros tinham acabado de tomar o planeta e essa resistência teve que sobreviver assim como outros heróis esse grupo também teve de ficar mudando de lugar a toda hora enquanto os vampiros dominavam o mundo até que o Constantine em projeção astral os leva até o esconderijo da Liga dos Assassinos que é comandado pela Talia e o Alfred e onde também está o corpo do Constantine o Exterminador e o Constantine revelam como Jean Paul era um vampiro antes e que ele tem informações importantes como de um tal feiticeiro do tempo que ajuda os vampiros a criar humanos em fazendas prisões na Flórida e eles acham que tem um posto de Lázaro por lá a calmaria claro já passa quando a Mulher Maravilha os acha nesse esconderijo o Azrael enquanto isso mostra que embora ele tenha voltado a ser humano os seus devaneios de controle mental da Ordem de Sandumar permanecem e aí uma grande brigaria e lutaria acontece nesses esgotos onde está o esconderijo da Liga tem até a Mary Marvel dando um mega soco aqui na Mulher Maravilha depois que esta assassina o pobre Jimmy Olsen que estava nesse grupo a Talia junto com Alfred deixa os outros heróis através de uma passagem secreta mas sem antes ela poder dizer ao John onde fica aquele último posto de Lázaro os heróis depois escapam também e o John fala para o Exterminador que o poço está abaixo do Museu do Flash em Central City o Constantino fica para enfrentar a Diana e ele fazendo um plano bem ardiloso com o desafiador consegue estourar a tubulação da parede onde eles estão e com isso o Constantino escapa e depois é pego pelo Senhor Destino naquela prisão na Fórida onde são cultivados humanos nós vemos um tal de Barão que controla o Shazam Billy Batson e é para lá que então esse grupo do Exterminador está indo até essa fazenda prisão que fica na Flórida e no caminho eles vão vendo toda a destruição que aconteceu nos últimos tempos perto da prisão a Batwoman encontra eles e diz que o Damien enviou ela ali ela prova que está mesmo trabalhando com o Robin e até mostra onde fica a tal fazenda ela veio ali para libertar a Estelar e como o grupo do Slade vai para lá eles resolvem se ajudar um grupo vai atrás da Estelar já outro atrás desse feiticeiro mágico que eles acham que pode acabar com as cinzas das nuvens e assim trazer o sol de novo quando eles encontram a Corey ela fala mais do Barão e que ele usa poderes cósmicos mas a energia ultravioleta o queima por isso ele mantém a Estelar ali para absorver essas energias a Batwoman sai voando com a Corey do Castelo do Barão mas logo em seguida nós vemos o que parece ser a tropa de guarda do tal Barão e ela é liderada pelo Shazam e fora desse Castelo do Barão a outra equipe então acha os casulos onde estão os vampiros ficam drenando sangue dos humanos e realmente funciona mais como uma fazenda mesmo e nesse local bizarro um ser igualmente bizarro aparece e é o que estão em forma de vampiro ele sumona os cavaleiros do Barão para atacar essa equipe dentro do Castelo o Jean Paul está tendo uma crise de identidade pois ele vê alguns companheiros seus mortos como o Bane e ele parece ceder à loucura no céu a tropa da guarda com o Shazam está atrás da Corey que carrega Batwoman como a Estelar precisa recarregar as suas energias ela decide soltar a Kate num lago próximo e chegar perto do sol ela faz isso e consegue soltar uma imensa radiação e acaba com alguns membros da tropa que a perseguia naquela fazenda de sangue a luta contra os cavaleiros está no fim e a Mary revela aos seus amigos que ela tinha sido mordida antes pela Mulher Maravilha mas tem um enjambre mágico aqui porque a Mary revela que quando ela usa o poder de Shazam dela ela meio que se cura e deixa de ser vampira mas quando ela volta para a forma humana normal dela ela é a vampira mas os aliados da Mary o Gladiador Dourado e o Midnighter conseguem virar o jogo e matar os cavaleiros que restavam quando tudo parecia certo ali o Midnighter quando vai falar com a Mary tem o seu corpo atravessado pelo Questão a Mary depois com raiva derrota o Questão e o Midnighter até diz que consegue se recuperar através das suas habilidades o grupo todo volta a se reencontrar e acima deles a Mary trava uma batalha de magia contra o que parece ser o tal feiticeiro lá do tempo só que no meio dessa batalha o Jean Paul que já estava bem louco das ideias corta a cabeça do feiticeiro próximo dali é mostrado o Barão falando com o Billy que tinha levado aquela luz da estelar o Barão tenta motivar ele e diz que eles são seres poderosos e que eles super-homem devem abraçar esse poder mostrando misteriosamente então essa logo do Superman que está no seu peito parte 5 luta sangrenta de volta agora então na história principal rola então aquela aliança do grupo de heroínas com o Robin Damien Wayne vampiro e ele se aproxima de Gotham via mar o grupo todo no entanto fica receoso já que na medida que eles se aproximam da cidade tem vários meta-humanos vampiros guardando-os pelos céus e o primeiro que nota eles é o Adão Negro o grupo fica perguntando que plano que o Damien vai usar mas o moleque vai deixando Adão Negro se aproximar com tudo e o medo da galera só aumenta quando o vilão está bem próximo através de um comunicador o Damien fala com a Batwoman Kate eles ativam algo que faz o Adão Negro simplesmente perder força e cair com tudo no mar o garoto explica que conseguiu poderes mágicos para a Batwoman que agora atrai grande parte daqueles vampiros que estavam no ar para fora da cidade assim o Damien e seu grupo entram pela cidade através dessa caverna voltando para o Arqueiro Verde surpreendentemente o Gavião Negro não matou o Oliver na verdade ele até tenta oferecer um cargo novo para o Arqueiro o Carter fala que o Oliver pode ser o embaixador dos humanos representar eles perante os vampiros quando na verdade o que os vilões querem é que o Arqueiro acalme os ânimos dos humanos e façam eles serem obedientes aos seus mestres no caso os vampiros o Arqueiro óbvio jamais aceitaria algo assim e o Gavião Negro enfurecido quebra o seu arco nos esgotos de Gotham os heróis dão de cara com a punchline vampira o Damien diz que não está com ela e quando a Arlequina parte para cima ela revela que ela não trabalha para o Rei Vampiro Asa Noturna ao contrário ela comanda agora um mercado negro ali nos esgotos da cidade que na real quem fazia isso antes era a Arlequina agora na missão do grupo da Supergirl nós vemos o Aço trazendo ela do oceano e conseguindo trazer ela de volta à vida já que ela estava se afogando no fundo do mar quem também está viva é a Jaina e ela estava dentro da Supergirl em forma de água transferindo oxigênio para ela é isso que eu chamo aí de trabalho em equipe mas quem não trabalha muita equipe não é lá a punchline em Gotham que embora ela não seja aliada do Asa Noturna ela e seus capangas colocam ali o grupo da Batgirl em celas depois a punchline fala com a Bárbara e revela que ela quer sempre tentar tirar vantagem quando puder dos dois lados ela diz que não vai pedir a eles de matar a Asa Noturna mas fala que ela quer que a Batgirl mate alguém primeiro e alguém do grupo dela a Bárbara se recusa enfurecendo a punchline ela sai falando que vai oferecer esse acordo aos outros membros do grupo da Barba e aí ela lembra que o Damien faz parte desse grupo nas fazendas de Smallville o Oliver fica fazendo uma pergunta estranha que é de onde ele pode arranjar qualquer tipo de líquido para o bandoleiro que também está confuso o arqueiro mostra o pingente que ele tem e aí o bandoleiro faz xixi nele e bem isso fica melhor explicado quando o Oliver revela que esse pingente é um artefato mágico e ele servia para sumonar o monstro do Panto que quando ele chega ali ele fala para o arqueiro que eles nunca mais vão falar disso outra vez é mas assim não querendo defender muito aí o arqueiro verde o cara teve que improvisar também né indo lá de novo para os heróis que estão presos agora pela punchline a Arlequina consegue iludibriar um guarda que vem falar com ela na cela da prisão de Jalatá ela usa suas roupas aqui para fazer esse bonecão fake e ela nocauteia o capanga da punchline só que isso foi desnecessário porque o grupo dela estava sendo libertado pela vilã isso porque o Damien fez algum acordo com a punchline e ele mostra que matou duas caras a pedido dela e por isso a punchline os liberou da prisão assim esse grupo continua no seu objetivo e no outro grupo o da Supergirl eles estão andando nesse deserto e se deparam com essa imensa torre aqui pode estar a chave para recuperar os poderes da Kriptoniana e em Gotham está rolando uma discussão da Bárbara com o Damien onde ela diz que não confia no garoto o Damien acha que ela não tem plano nenhum mas a Batgirl tem sim o seu truque na manga quando ela mostra o bat sinal ela não liga e nessa página nós vemos que vários integrantes ainda vivos da Bat Família estavam esperando por isso contudo isso também alertou também os vilões vampiros na cidade a Batgirl fala para o grupo que embora isso seja um risco mesmo é algo simbólico e que tinha que ter sido feito mas o bat sinal também não é só essa coisa show off e simbólica porque logo em seguida outros bat sinais também são ligados que estavam lá em outras partes da cidade os outros aliados da Bárbara estavam orquestrando esse plano há meses e agora todos esses sinais são legados em Gotham o Damien fica impressionado enquanto a Bárbara narra que vai tomar tudo que os vampiros roubaram ela ainda revela que essas luzes dos sinais são ultravioletas e são danosas aos vampiros e vemos mais dos heróis usando-as em Gotham muitos vampiros aparecem para deter o grupo da Batgirl mas era isso mesmo que ela estava esperando enquanto vemos todos os sinais convergindo para a cobertura do as noturna a Bárbara diz que o Dick sabe que ela não irá travar essa luta sozinha e aqui nesse desfecho que vai começar a batalha final na HQ principal a gente volta agora para as duas últimas HQs do DC vs Vampiros Guerra Total onde tinha acontecido aquela traição lá do Azrael com o grupo do Exterminador e também tinha aquele vilão misterioso chamado Barão que usava lá logo do Superman o grupo do Exterminador já aparece depois chegando em Central City onde deve estar o Poço de Lázaro bem abaixo do Museu do Flash é revelado que o Azrael não aguentou seus devaneios e preferiu se tornar vampiro de vez para não ter de escutar mais as ordens de Sandumar mas ele faz um último sacrifício impedindo os outros vampiros de pegar o grupo dele e dando tempo para eles fugirem no Museu do Flash a Mary abre um buracão no centro dele e eles encontram o Poço ali o Slade coloca o corpo do Feiticeiro que controla o clima para revivê-lo e aí então eles poderem usar os seus poderes para trazer o Sol de volta o problema é que ele volta nessa forma super poderosa e até dá uma bela mordida no Exterminador e assim é uma senhora mordida pois é preciso todo o grupo para tirar o Feiticeiro dele a Mary em seguida usa os seus poderes para cicatrizar os sentimentos do Slade o que parece que o impede de virar vampiro e essa opção então de usar esse Feiticeiro para mudar o clima lá e poder trazer o Sol de volta parece que essa opção aí já está descartada e para piorar como sempre pode ali mesmo no Museu do Flash o Shazam Billy Batson encontra o grupo a Mary decide encarar o Billy só ela enquanto os outros escapam enquanto vê o tanto de neve que tem na cidade e achar isso curioso eles decidem ir atrás de onde está vindo esse fenômeno a batalha entre a família Shazam é brutal o Billy parece estar em vantagem na luta e quando oferece a sua irmã para voltar à fazenda do Barão para serví-lo a Mary agarra o Billy e grita Shazam um raio atinge os dois em cheio e ambos parecem morrer de volta aos outros sobreviventes eles seguiram a neve e encontraram o Capitão Frio que parece que ele mesmo se colocou num bloco imenso de gelo só que perto dali eles veem a Mary na forma humana e ela diz que fez algo horrível e quer que eles a matem sobre o Capitão Frio a história mostra um ano antes que o Snart ele foi mordido por um vampiro e ele nesse ímpedo matou quase todos seus amigos e até alguns conhecidos mesmo de família impulsionado pela culpa remorso e um novo senso de ação o Snart sabia que não poderia parar o processo que estava comando conta do seu corpo ele saiu então para o parque e apontou a sua arma para si mesmo se congelando e mantendo-se então em animação suspensa até ele esperava que uma cura pudesse ser encontrada de volta no presente o Capitão Frio explica para a equipe dos heróis tudo isso e ele estima que ele pode ter dias ou só algumas horas antes de se transformar enquanto isso o Slade se senta com a Mary recusando-se em matá-la ela insiste que sim já que ela diz que matou o Billy então o Constantino aparece na sua forma astral e para a surpresa da equipe que considerava que ele tinha morrido após a luta com a Mulher Maravilha nas ruínas do Museu Flash o Barão encontra o cadáver do Billy e jura vingá-lo e é nesse momento aqui então que o Constantino fica sabendo dos fracassos em toda essa equipe deles não conseguirem trazer aquele tal feiticeiro do tempo mas ele diz que a Supergirl talvez vai precisar então de sol lá na equipe da Austrália e o Capitão Gelo poderia talvez ali congelar as nuvens e dar tempo suficiente para o sol chegar e ajudar a Supergirl o Snart não tem tanta certeza se ele conseguirá fazer isso mas se conseguirem levá-lo até a Supergirl ele pode tentar de repente o Barão voa do céu e os ataca determinado a fazê-los pagar por suas ações o computador tático do Midnighter confirma a preocupação do Gladiador Dourado que eles não tem nenhuma chance contra ele no entanto eles tentam de qualquer maneira enquanto o Exterminador e o Gladiador lutam contra o Barão o Midnighter prepara uma estaca enquanto avança contra o Vampiro alegando que tudo que eles tinham que fazer era mantê-lo desequilibrado e acertá-lo com força com essa estaca infelizmente a estaca não causa nenhum dano ao vilão pois ele revela que a Estelar deu a ele uma pequena explosão de luz solar durante aquela fuga dela e com isso ele rasga o Midnighter ao meio é, não pode faltar aí Fatality nessa história em resposta a isso o Gladiador querendo vingar o seu amigo começa a criar pequenos campos de força dentro da cabeça do Barão mas esse ataque dura pouco pois o Barão usa uma visão de calor no Gladiador matando e também entregando a real identidade dele com o Exterminador sendo o único lutador em pé contra o Barão o Snart se prepara para intervir mas o Constantino segura e o lembra da sua importância para a guerra e que se ele morrer a Supergirl não conseguirá recuperar os seus poderes mas a Mary se transforma e parte para a luta os dois se enfrentam e a Mary diz ao Barão que ele deveria ter salvo todos eles ele diz que ele sempre teve que ser o único a salvar o mundo aquele que teve que suportar tudo e com isso ele se prepara para matar a Mary só antes de ser mortalmente esfaqueado no peito pelo Exterminador e finalmente lembrando quem ele é que é Clark Kent e não o Barão ele começa a chamar a sua família antes que ele dá o seu último suspiro e morre e sim galera já estava na cara ali quando apareceu a visão de calor mas esse Barão aí era o Superman Vampiro e aqui nessa história está revelado que esse Superman então foi cuidar daquela fazenda lá de sangue depois que ele se transformou em Vampiro e por isso que ele até não aparece depois na HQ principal com o perigo passado o Slade aparentemente sucumbe aos ferimentos nos braços da Mary o Snart diz a ela que eles precisam ir já que ele não sabe quanto tempo vai demorar para que ele possa se transformar novamente em Vampiro Constantine diz a Mary para ir encontrá-lo e o resto dos heróis que estão na Austrália a Mary promete voltar depois nesse local para enterrar os seus amigos adequadamente assim que acabasse a guerra enquanto a Mary voa com o Capitão Frio em direção à Austrália o Constantine relembra que em uma guerra vencer significa simplesmente ser o último sobrevivente mas aí a gente vê que um tempo depois o Midnighter acorda já que ele é só uma máquina né e olha em volta na neve chamando por alguém e assim aqui se encerra então a saga aqui do DC vs Vampiros Guerra Total e aí fica essa deixa então da Mary Marvel indo com o Capitão Frio em direção até onde está a Supergirl lá que é onde está acontecendo a história principal E no meio lá daquela treta que estava rolando em Gotham na HQ principal em um local desconhecido o Alfred conversa com o Constantine e fala da ação do Damon e daqueles outros heróis como a Batgirl que estão lá lutando contra vários vampiros no meio de Gotham e isso para o desespero do Constantine que não estava sabendo dessa parte do plano e assim em Gotham o grupo da Batgirl está lutando contra esse exército de vampiros por enquanto só tem esses Minions atacando eles e a Bárbara grita para eles continuarem lutando já na Austrália o Aço, a Jana e a Kara se infiltram naquela brase kriptoniana e veem que há naves sendo lançadas dali eles notam que os guardas não são vampiros e sim aliens a Jana estranha porque os vampiros só maltratam e matam humanos e os aliens eles estão de boas a Kara explica que o Dick Grayson queria se livrar de todos os seres que não poderiam ser transformados mas que o Caçador de Marte advertiu a Asa Noturna que isso poderia causar crises galácticas e assim o rei vampiro se dispôs a devolver esses aliens que estão na terra para voltarem para os seus planetas e os três vão avançando então nessa base até que eles dão de cara com o lobo sim, o Maioral está nessa base e ele diz que ainda não é o vampiro e uma briga se inicia entre eles pois o lobo acha que esse trio está ali para tentar alistar os aliens que estão na base para a causa deles mas a Kara revela ao lobo que não é isso e que eles podem chegar no acordo já no campo dos humanos em Smallville o bandoleiro conversa com o monstro Panther e o Oliver e avisa que chegou a hora deles fazerem o seu plano e é revelado que a criatura fez essas armas então para o arqueiro e o bandoleiro e eles estão prontos para atacar em Gotham a resistência do grupo da Bárbara está cada vez mais acuada até que houve um barulho alto e é a chegada dos outros membros da Bat-Família nesses veículos eles dão carona para o grupo da Bárbara e aceleram até a torre do Asa Noturna já o lobo está levando a Kara e seus aliados para tentar chegar até as naves só que quando eles chegam na entrada ali que dá para esses veículos os guardas estão achando meio estranho esse pedido do lobo com esses novos prisioneiros aí dele e isso chama a atenção lá do caçador de Marte Vampiro que também está na base e na lata o lobo já desmascar o grupo da Kara iniciando uma luta entre eles o Maiorol só diz que ele queria ver as coisas ficarem interessantes e as coisas ficam feias para esses heróis continuando a corrida que está rolando em Gotham a Bat-Família está sendo perseguido por hordas de vampiros até que eles chegam nesse bloqueio da rodovia onde eles estão contudo o Bat-Wing e a caçadora chegam com uma rampa que ajuda o restante da galera a atravessá-la a Bat-Girl diz que eles estão próximos da torre mas ela para de falar quando o reforço em peso do Dick aparece ali entre eles tem a poderosa e a moça Maravilha voltando para Supergirl o grupo dela está na pior o aço foi derrotado pelo caçador de Marte e ele em seguida vai até a Supergirl que está do lado da Jânia mas o marciano cai numa armadilha não havia Supergirl ali e sim uma forma da água criada pela Jânia que diz que ela vem aprendendo novos truques o John fica bravo pois ele foi tapeado e ele se vira para uma nave que está decolando enquanto a cara que está lá dentro vai recebendo a luz solar o caçador de Marte fala telepaticamente com seus aliados desse plano então nós vemos a nave explodindo nos céus nessa grande explosão e aí fica a dúvida se a cara morreu nessa explosão da nave ou não mas na batalha de Gotham aí sim os heróis já começam a ter as baixas para a Bárbara conseguir fugir com a Arlequina o Duque se explode levando alguns dos vampiros com ele as duas seguem avançando até a Mulher Maravilha aparecer perante elas dizendo que o mestre dela os aguarda na Austrália está todo mundo vendo aquela explosão da nave onde estava a Supergirl quando Constantine chega nessa projeção astral dele e vê a confusão que está rolando ele diz ao Aço que a ajuda está a caminho mas fica preocupado quando o herói caído fala o que rolou com a Supergirl já nas fazendas o bandoleiro começa a rebelião dos humanos contra os guardas vampiros junto com ele também está o arqueiro verde e os dois tentam levar os prisioneiros para fora dessa prisão na cobertura do Dick ele parece bem relaxado com toda a situação e até dispensa a Diana a Batgirl pergunta ao seu ex-colega como ele pode fazer tudo isso com o mundo mas para o Asa Noturna ele conta que ele viu a oportunidade para criar um mundo ideal onde os que fazem o mal são punidos e há a ordem obviamente a Barba ela não compra esse discurso aí do Asa Noturna até porque depois o Dick diz que ele está agindo com seus vampiros igualzinho como os humanos fazem com animais mais fracos e por isso ele está devorando todos eles só que depois o Asa vem com um papinho de que ele acha que realmente pegou pesado demais com seus vampiros e por isso ele precisa da Bárbara para tentar conciliar os vampiros e os humanos a Arlequina fica dizendo para ela não ouvir ele já que ele tem os seus poderes de manipulação de vampiro ele continua dizendo que quer consertar as coisas com a Batgirl do seu lado mas aí isso é a gota da água para a Arlequina pular em cima então do Dick corta de novo para a Austrália e a ajuda que o Constantine estava falando era a Mary Marvel com o Capitão Frio vindos direto lá daquela outra HQ John diz para a Mary ir até onde estava a explosão do foguete enquanto isso quando o Dick se prepara para matar a Arlequina ele fala para a Bárbara que caso ele venha a morrer a Mulher Maravilha ou o Superman poderiam assumir o seu trono a Batgirl está com uma estaca então apontada para ele mas fica na dúvida do que fazer e aí nesse momento para tentar jogar um pouco mais com a emoção o Dick diz que ainda tem sentimentos em relação a Bárbara e que ele ama ela e para demonstrar isso quando a Batgirl pede para ele soltar a Arlequina ele faz isso e o que se segue é o que parece ser a Bárbara confusa com ela ainda dizendo todas as maldades que o Dick fez nesse reinado dele mas depois ela fala que ela está cansada de lutar e aí que o Dick chega perto dela e aparentemente consegue mordê-la nas fazendas prisões o Gavião Negro Vampiro se aproxima dos heróis e o Arqueiro dispara várias das suas novas flechas no seu ex-amigo elas parecem não fazer efeito e quando o Carter diz para o Arqueiro falar as suas últimas palavras o Oliver só responde que ele lamenta que isso vai doer muito e por isso ele está se referindo a suas flechas que então se transformam em videiras do monstro do pântano que perfuram todo o Gavião Negro e o matam ali e na Austrália o Constantine diz para a Jana que o Capitão Frio vai ter sim um papel importante contudo a Mary chega ali com o corpo da cara e ela já está se lamentando e é nesse momento aqui que o Constantine explica algo que a gente tinha visto naquela outra HQ do Guerra Total que é do plano do Capitão Frio congelar algumas das nuvens ali da região para impedir as Cisas então de bloquearem o Sol e assim dá poderes para a Supergirl o Capitão Frio diz para o John que talvez ele não consiga fazer isso mas quando a Jana revela que a cara ainda não está morta o Constantine sai gritando para o Capitão Frio tentar de qualquer jeito e num jeito épico ele aponta sua arma para o céu e dispara com tudo só que a arma depois de um tempo ligada ela atinge o seu ponto crítico mas parece que ela está realmente conseguindo congelar as nuvens ali da região infelizmente galera ocorre uma explosão ali da arma e o pobre Capitão Frio é consumido nela mas um buraco nos céus traz a luz solar e na medida que a luta do Caçador de Marte continua com a Mary Marvel ele é atravessado pela visão de calor da Supergirl que então é mostrado que ela voltou a vida com os raios de sol e no desfecho da batalha em Gotham a Bárbara está morrendo e o Dick oferece o seu sangue e para nossa surpresa ela aceita e bebe o sangue do Rei Vampiro Asa Noturna e fica aqui parecendo então que a Bárbara traiu o movimento e virou aliada do Dick e numa jogada genial e agora quem está manipulando as emoções do Dick é a Bárbara ela beija ele e depois sugere para ele ir beber o sangue da Arlequina e a gente sabe através da história que a Arlequina ela está com um sangue que é um antídoto e que queima qualquer vampiro que toca ele o Dick bebe mesmo o sangue da Arlequina e como já tínhamos visto o contato com o sangue dela faz o Dick pegar fogo instantaneamente isso enquanto a Bárbara revela que ela sabia que não conseguiria derrotá-la com as suas mãos e lá fora na cidade a canária e o demon vê que algo está errado e na torre a Diana chega na sala e a Batgirl praticamente assume o comando dos vampiros e pelas regras deles ela assume o trono e nós já vemos os generais todos leais a Bárbara ela revela que queria salvar o Dick mas viu que ele não estava disposto a sacrificar tudo para pará-la depois de uma narração da Batgirl vemos os restantes dos heróis ainda vivos e ainda preparando planos enquanto a nova rainha dos vampiros Bárbara Gordon se declara soberana e que ela não cometerá os mesmos erros do Dick e nesse final bem apressado aqui nós encerramos vendo sobreviventes e a nova rainha vampira e aqui a gente chega no final aí da HQ do DC versus vampiros e galera como vocês puderam ver realmente é um final bem aberto até o momento não teve uma sequência ainda anunciada dessa HQ mas fica bem mesmo com essa cara aí de que talvez eles planejaram para uma sequência mas de fato assim é um final bem apressado e algumas pontas realmente ficaram soltas mas assim no geral uma saga que foi bem interessante para ver nessas reviravoltas e ver o universo DC assim sendo consumido por esses vampiros mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam aí no resumo total dessa saga vocês querem uma continuação gostaram desse final deixe suas opiniões aqui nos comentários e já sabem também né se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman e se quiser apoiar ainda mais o canal nós temos duas campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube tem o link dos dois projetos aqui na descrição tem vários extras bem legais e é isso galera até a próxima tchau tchau tchau